E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo! Se você gosta de desmontar tudo que vê pela frente e construir as coisas mais loucas e mais divertidas usando sucata, então se prepare, porque a partir de agora eu vou te mostrar como fazer um robô que desenha círculos. Dá só uma olhada! Para fazer o nosso robô você vai precisar de 3 CDs ou DVDs, 3 elásticos de escritório, 4 prendedores de papel, 3 canetinhas, cola instantânea, um pequeno motor, fios de cobre, um interruptor, suporte para pilhas com pilhas, cola quente e ferramentas como ferro de solda e um alicate. Você também vai precisar de uma pequena porca. Primeiro você precisa colar os CDs usando cola instantânea. Tome bastante cuidado para não colar os seus dedos. Enquanto secam, prenda os prendedores de papel em duas das três canetinhas usando elástico de escritório. Mais ou menos no meio de cada uma delas. Na terceira canetinha, coloque o prendedor um pouco mais abaixo do meio, na direção da ponta. Solde um dos fios do suporte para pilhas em um dos terminais elétricos do interruptor. Você precisa soldar um pequeno pedaço de fio de cobre de mais ou menos 10 cm em um dos terminais elétricos do interruptor. Feito isso, solde os dois fios que restaram nos terminais elétricos do motor. Como o motor não possui uma polaridade definida, é possível soldar os fios em qualquer um dos terminais elétricos do motor. Agora é a hora de colar o interruptor, o suporte para pilhas e o motor nos CDs que já devem estar secos. Quando for colar o motor, você precisa posicioná-lo com o seu eixo dentro do furo dos CDs e usar bastante cola quente para evitar que quando ele começar a funcionar, ele solte. Coloque a porca no último prendedor de papel e retire uma de suas hastes. É só você pressioná-la que ela vai sair bem fácil. O próximo passo é encaixar o prendedor com a porca no eixo do motor. Caso seja necessário, use um alicate e aperte um pouco para que o prendedor de papel não fique frouxo. Para evitar que a porca solte do prendedor de papel, use cola quente. Prenda a caneta que está com o prendedor um pouco mais abaixo no lugar que concentra mais peso, que é o lugar que você colou o suporte para pilhas. Prenda as outras canetinhas nos CDs. Feito isso, reforce os prendedores de papel usando cola quente. Retire a tampa apenas da canetinha que ficou posicionada no lado do suporte para pilhas. Agora você precisa de uma folha de papel bem grande. Eu, por exemplo, usei a folha 40K, que você encontra em qualquer papelaria. Ou se preferir, pode usar uma folha de cartolina. Aí é só colocar as pilhas do suporte, ligar o nosso robô e deixar que ele libere a sua criatividade. Quando você liga o motor fazendo girar, ele começa a vibrar por causa do peso que foi colocado em seu eixo. Isso faz com que o robô rode desenhando um círculo. E está pronto o nosso fantástico robô que desenha círculos. Se você gosta de arte moderna, é só tirar todas as tampas das canetinhas e deixar o nosso robô soltar a sua criatividade. Se você gostou, clique em gostei, adicione os favoritos. E se ainda não é inscrito, não perca essa oportunidade e se inscreva no meu canal para ser um dos primeiros a receber as novidades. Valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri